Em ter o prefeito Lauro Michio caminhando comigo aqui na Avenida Maria Cândida e dizendo à população daqui que ele também é 25. Acaba de chegar aqui também ao meu lado o nosso deputado estadual Márcio da Farmácia, que também é 25 e tem orgulho de poder estar andando conosco. Tem orgulho de ter participado nesses oito anos do governo Lauro Michio. Um governo que nós temos também a humildade de dizer aos senhores não foi feito tudo aquilo que nós queríamos e que a população queria, mas foi feito aquilo que foi possível com o recurso que tinha, com responsabilidade, fazendo as prioridades da nossa cidade. Mas o que mais me orgulha em fazer parte desse governo e ter trabalhado com o governo Lauro nesses oito anos é que não tem uma mancha de corrupção. Um governo que não levou nada aos outros municípios para falar que denigriu a imagem diferente dos nossos vizinhos, dos nossos mais longe um pouco vizinhos também que tiveram problema. A nossa cidade não teve esse problema. Teve trabalho para as pessoas que precisam. E aqui é exemplo disso. O que era essa rua aqui? O que era esses escadões?